Se não fosse o chefe, Messi teria ganho o Campeonato do Mundo em Espanha. Embora Messi estivesse a sentir-se confortável no Barça, ainda havia uma dúvida na sua mente. Queria jogar pela Argentina, mas nessa altura, a Argentina nem sequer sabia que ele existia. A Espanha, por outro lado, Estavam bem informados e de olhos postos neste talento único no século. Mas o que a Espanha não esperava era que tivesse uma toupeira na equipa e que um chefe de cozinha que esteve com a equipa no Mundial fosse argentino. Acabou por aceitar o disco, mas arrependeu-se quando viu o vídeo de Messi. Devo dizer obrigado ao chefe, e depois de contactar Messi, o presidente da seleção argentina, arranjou um jogo para Messi, a fim de impedir que outros países jogassem com Messi, anunciando assim ao mundo que Messi é a nossa Argentina. Ele ainda não sabia como seria a viagem com a camisola azul e branca. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti